Muito boa tarde a todos. Quero agradecer a presença dos representantes da Prefeitura Municipal, a presença de todos os vereadores que foram convocados previamente, o apoio, o auxílio aqui da Câmara Municipal, para que essa audiência seja realizada com a maior lisura possível. Eu, presidente desta Câmara Municipal, aliás, desta comissão, me perdoem, desta comissão, quero dizer que todos são muito bem-vindos e declaro aberta a audiência pública para cumprir o disposto no artigo 9º do parágrafo 4º da Lei Complementar nº 101 de 2000, sobre o cumprimento de metas fiscais fixada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2017, no seu terceiro quadrimestre. Já agradecer a presença de todos e de todas aqui presentes. quero passar a palavra para o secretário Vidotti, que é o representante do Poder Executivo. Muito boa tarde, senhor Vidotti, fique à vontade. A sessão está suspensa para que a gente possa preparar aqui o telão e o microfone para o senhor Vidotti. A sessão está reaberta, só para lembrarmos do rito. O secretário, eu estou desaparecendo, mas fique tranquilo que logo eu reaparecerei à frente de todos vocês. O secretário vai fazer a explanação e abrir para perguntas da plateia. E logo em seguida nós suspenderemos para assinatura da ata da audiência pública. Uma boa tarde a todos e a sessão está reaberta. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores e público presente. Nós estamos aqui para o cumprimento de uma obrigação legal estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, na qual o Executivo deve prestar conta do cumprimento das metas fiscais a cada quadrimestre. Em especial, neste quadrimestre, nós fechamos o ano de 2017. E com isso, há a possibilidade, então, de que nós tenhamos já uma avaliação mais precisa do retrospecto dos números, tanto de receita, quanto de despesas havidos no município durante o ano de 2017. Então, como eu disse, é uma obrigação legal estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º e parágrafo 1º. Isso também na Constituição Federal. Já entrando, então, no item específico das receitas, nós falaremos em seguida das despesas e apresentaremos o resultado nominal e o resultado fiscal primário do município. Quanto às receitas, o que nós podemos observar é que elas são divididas em receita corrente de capital intraorçamentário. As receitas correntes, notadamente, são as receitas que nós temos referentes a transferências do Estado e da Federação, bem como os tributos que são arrecadados no âmbito do município. E nós veremos aí, dentre estes tributos do município, quais deles têm o maior impacto na receita. Mas, desta forma, nós podemos observar que as receitas correntes do orçamento total, ela corresponde a quase 98% das nossas receitas. E que, com isso, nós temos uma pequena participação da receita de capital e da receita intraorçamentária. Estas receitas, como eu disse, a corrente, basicamente, é a transferência de recursos e a arrecadação, as receitas de capital, basicamente, de empréstimos e de emendas, e a intraorçamentária são receitas a vidas dos descontos dos servidores municipais, que são, obviamente, repassados em seguida. Bom, estes números, para uma receita corrente de 827 milhões, que nós tínhamos como meta, nós atingimos 805 milhões. Portanto, uma frustração da receita programada em relação àquilo que nós, efetivamente, tivemos de arrecadação. Algo em torno de 22 milhões de frustração de receita no ano passado. As demais receitas, elas não têm uma participação tão grande neste quesito e que, portanto, a diferença não é tão significativa e não impacta sobre maneira no dia a dia da Prefeitura. Nesta distribuição, então, na despesa corrente, nós vamos dividi-la em tributária de contribuição patrimonial de serviços e as transferências correntes. Vejam que, do total de 805 milhões que nós temos de receita corrente, a receita tributária, ou seja, aquela que está e é de responsabilidade do Executivo e da Prefeitura Municipal em cobrar de seus contribuintes, representam 218 milhões. Há receita de contribuição também dentro do município, patrimonial da mesma forma, e receita de serviços, totalizando aí algo em torno de 260 milhões. Já as transferências correntes, vejam a importância e o impacto deste valor no orçamento. Ou seja, as transferências correntes, elas são da ordem de aproximadamente 550 milhões. Esses 550 milhões nós vamos desdobrar logo adiante, mas elas estão relacionadas principalmente a transferências do Fundo de Participação do Município, do IPVA e do ICMS. São as principais que somam este valor de 550 milhões. E, por fim, as outras receitas, os 77 milhões, eles são de transferências do Fundeb. Então, esses valores, para que a gente possa verificar o volume de arrecadação previstos no orçamento e aquilo que representou no ano de 2017. No item D, receitas de capital. Então, como eu disse, operações de crédito e outras transferências. Nós temos aqui uma redução no valor das operações de crédito em relação ao que foi orçado, assim como uma diminuição daquilo que foi previsto de que haveria uma alienação de bens da Prefeitura. Nós tivemos uma alienação de produtos inservíveis, de veículos, da ordem de 1 milhão e 800. Para esse ano, há uma expectativa de que esse valor seja bem significativo. Receita intraorçamentária, como eu disse, é débitos relativos a contribuições dos servidores. Aí, a participação, então, das receitas, no cômputo total, nós podemos observar que a tributária, ela tem uma parcela bastante grande de contribuição. Assim como as transferências correntes, ambas totalizam algo em torno aí de 85% da arrecadação. A participação de capital, dentre elas, a operação de crédito e a transferência de valores dentro deste quesito. Comparativo, então, entre o terceiro quadrimestre de 2016 e o terceiro quadrimestre de 2017. Portanto, uma comparação entre o fechamento do ano de 2016 e o fechamento do ano de 2017. Vejam que a receita, a meta do orçamento de 2016, 791 milhões, o realizado, 789. Então, muito próximo do que foi orçado e o que foi realizado. Por outro lado, a de 2017, nós temos 845 milhões de meta para o orçamento. E realizamos 827 milhões, algo em torno aí de 28 milhões a menos. E que um valor de 4,83% no crescimento de um ano para outro. Este crescimento, reforço, que é um crescimento de valores absolutos, ou seja, de valor nominal, não descontada a inflação. Então, se nós tivermos o valor da inflação descontado, nós teríamos um crescimento da ordem de menos de 2%. O comparativo, em relação aos valores do que era em 2016 e o que nós realizamos em 2017, um crescimento, então, da ordem de 4,83%. Depois, nós veremos nas despesas, que o crescimento das despesas, ele é inferior ao crescimento da receita. Porém, há que se tomar muito cuidado com o crescimento de despesas, visto que as despesas têm um crescimento vegetativo, um crescimento orgânico. Por si só, elas aumentam. Diferentemente da arrecadação, que ele está sujeito à economia, sujeito a um efetivo cumprimento daqueles que têm que efetuar esses recolhimentos. Principais receitas, então, e aí, que é importante que a gente tenha esta visão. O IPTU, ele tem uma contribuição bastante alta, e o ISSQN. Ambos os valores são de competência do município para realizar a arrecadação. Então, o que nós tínhamos lá, de 218 milhões, mais ou menos, de receita tributária, nós temos só nestes dois tributos, no IPTU e no ISSQN, algo em torno de 150 milhões. O Fundo de Participação do Município, 52 milhões, o ICMS, 175 milhões, e o IPVA, 45 milhões, Fundeb, 98 milhões. Quando nós chegarmos no item despesas do Fundeb, vocês vão observar que, para uma transferência de 98 milhões, o município arcou com despesas do Fundeb, da ordem de 104 milhões, mais ou menos. Então, o município aportou recursos para fazer frente ao pagamento do magistério. Nós veremos esse número mais adiante. Eu só chamo a atenção, porque é um número bastante grande, mas insuficiente para fazer frente às demandas do magistério e da educação. Nós teremos outros números adiante para compararem essas arrecadações, mas, neste momento, nós temos que observar a importância das transferências do Estado e da União. Nós ficaríamos aqui com algo em torno de 30% e as transferências em torno de 70%. Então, a arrecadação do município corresponde a 30% da receita orçamentária. Os principais arrecadação, da mesma forma que eu pontuei anteriormente, eu quero chamar a atenção de vocês para este gráfico deste lado. Olhem o quanto foi o ICMS em 2015, R$ 168,8 milhões. No ano de 2016, R$ 170,8 milhões e R$ 175 milhões em 2017. Então, nominalmente, há um crescimento da ordem de R$ 7 milhões. Porém, nós tivemos uma inflação em 2015 da ordem de R$ 10,67 e em 2016 de R$ 6,29 e em 2017 de R$ 2,80, 3%. Mas, vamos pegar só daqui, do R$ 168 para o R$ 175, há um crescimento nominal de apenas R$ 7 milhões. Se nós considerarmos a inflação do período, este valor de R$ 175, ele chegaria e deveria ser de R$ 200 milhões. Vejam, então, que nominalmente, vereadores, nós temos um crescimento nominal na arrecadação, no repasse do ICMS. Mas, a partir do momento que nós descontamos a inflação, este valor aqui, ele deveria ser algo em torno de R$ 200 milhões aqui. Então, nós temos aí uma redução em relação ao ano de 2015 da ordem de R$ 25 milhões. É muito dinheiro para fazer frente às necessidades do município. O ISSQN, da mesma forma, um crescimento muito pequeno, os repasses do Fundeb, o IPTU, com uma arrecadação um pouco maior, no ano de 2017. E nós esperamos que o ano de 2018, ele se traduza num aumento da arrecadação do tributo, em face a campanhas que nós estamos fazendo e serão feitas para a conscientização dos contribuintes para este tributo. Então, esperamos que cheguemos aí a pelo menos R$ 93 milhões no ano de 2018. O IPVA, da ordem de R$ 45 milhões. E aí, eu quero chamar a atenção para o primeiro mês de repasse do ano de 2018. Em relação ao primeiro ano do ano de 2017, nós temos uma redução da ordem de 10% a 11%. E, como eu disse aqui para a repórter, olha, nós, o município de Limeira, no ano de 2017, teve um emplacamento de veículos próximo a 6 mil veículos. O que significa que nós teríamos um crescimento do IPVA para 2018. E não é o que aconteceu. Nós tivemos um repasse de IPVA para o ano de 2018, no primeiro mês, menor do que o ano de 2017, considerando o aumento do número de veículos do município. Nós temos projetado para o ano de 2018 algo em torno de R$ 63 milhões. Desses R$ 63 milhões, nós devemos ter em torno de R$ 20 milhões em janeiro e outros R$ 9 milhões entre fevereiro e março, o que totalizaria algo em torno de R$ 40 milhões nestes três meses, que é a concentração da arrecadação. Depois, é só os emplacamentos e aqueles atrasos que ficariam aí em torno de R$ 2 a R$ 3 milhões por mês. E o FPM, da mesma forma, ele tem um crescimento nominal, porém, eu reforço mais uma vez, quando nós formos analisarmos números absolutos, há de se considerar o valor e os impactos da inflação. Primeiro, porque os repasses, eles representam um crescimento nominal, porém, descontada a inflação, eles representam uma involução. De outro lado, as despesas, elas têm um crescimento orgânico e vegetativo. As despesas crescem e as receitas, nem na mesma proporção. E chegamos às despesas. Para as despesas, me permitam molhar a garganta. No item despesas, as principais despesas, corrente de capital e reservas de contingência e intraorçamentária. As despesas correntes, há despesas de dia a dia do município para a manutenção, a conservação, a zeladoria e tudo o que envolve a prefeitura como um todo. 718 milhões foram as despesas correntes. Despesas de capital com financiamento, juros, amortização de empréstimos da ordem de 27 milhões. E despesa intraorçamentária, 71 milhões. Despesas intraorçamentárias são os repasses à Câmara, ao CeproSom, ao SAI, à Época, à Endel. Então, são repasses realizados para estas entidades e autarquias. Vejam só aqui, para as despesas de capital, em relação ao orçado, um valor de 40 milhões a menos. Dentro disso, as despesas, como elas se compõem, do orçamento como um todo, 87% as despesas corrente, 8% para a intraorçamentária, aquelas que são repassadas às autarquias, e 3,39% para a de capital. Então, realmente, a manutenção do município como um todo, ela consome perto de 90% da arrecadação. Distribuição destas despesas por natureza. Então, nós temos aqui, que, no período do quarto quadrimestre, e fechando, então, portanto, o ano, para uma meta de 780 milhões, nós liquidamos 718 milhões. Pessoal e encargos, quanto foi o valor? 340 milhões de pessoal. juros de dívida, 3 milhões e outras despesas corrente, 374 milhões, que envolve todos esses repasses e toda a manutenção, à exceção de pessoal. Então, tudo que for despesa, à exceção de pessoal e de juros, somaram 374 milhões. as despesas de capital, investimento da ordem de 22 milhões, inversões financeiras não houve e amortização de dívida da ordem de 5 milhões. Com isso, totalizando aí os 27 milhões relativos à liquidação de despesas de capital. A participação para cada um desses quesitos, o pessoal, em torno de 47%, e outras despesas, 52%. Na participação de capital, naturalmente, a maior parte fica por conta de investimentos desses recursos. As principais despesas, e isso é importante, vereadores, que a gente possa ter uma leitura daquilo que é para cada uma das secretarias. Vejam só, o maior valor investido, ele está em educação, 230 milhões. A saúde, em seguida, com 217 milhões. Urbanismo, administração e outras totalizam esses valores, e aqui, para o CeproSom, 35 milhões. Em cargos especiais, 31 milhões. E outras, aí os outros repasses, 90 milhões. Mas, vereadores, eu chamo a atenção para os volumes de recursos aplicados em saúde e educação. Saúde e educação, praticamente, metade do orçamento. 440 bilhões para a saúde e educação. Nós veremos, quando eu apresentar os números relativos às obrigações constitucionais, o que é que foi aplicado além dos 25% da receita corrente líquida para a educação e dos 15% para a saúde. São valores expressivos que vão além das obrigações constitucionais. das principais receitas, as despesas, então, nós temos este quadro e aí a distribuição e o crescimento das despesas em relação aos anos anteriores. Então, vejam que a saúde saiu de 180 para 210 milhões, a educação de 209 para 230 milhões. Crescimento bastante significativo. em relação à despesa e à receita, nós temos, então, que a administração direta, o valor, vamos pegar aqui, liquidado, liquidado, né? Despesa liquidada, 766 milhões, 743 para o município, 22 milhões para a Câmara. CeproSom, 35 milhões, o SAI, 9 milhões, a Endel, 6 e 700 e o Instituto de Previdência, 58 milhões. Esses valores, naturalmente, são da contribuição patronal do município para com a aposentadoria dos servidores. O comparativo, então, da receita e das despesas, esses valores, eles ficam mais evidentes quando nós vemos os números das participações para cada uma dessas despesas. A evolução das despesas e das receitas. Nós temos, então, aquele valor que eu adiantei, um crescimento da ordem de 4,83% relativos à receita. Lembrando que nós tivemos uma inflação de 2,80%, o que nós teríamos, então, um crescimento da ordem de próximo a 2%. As despesas, elas tiveram um crescimento de 2,15%, demonstrando aí um efetivo compromisso no acompanhamento e no controle dessas despesas para fazer frente a uma arrecadação que se apresentava comprometida. Os limites constitucionais, isso que é importante e que a gente tenha muito claro. As despesas de pessoal, nós temos um limite prudencial de 51,3% e 54% como teto de despesa com o pessoal. O presidente precisa se ausentar, por favor. Tem outro compromisso. Obrigado pela presença. Saúde, 15%, educação 20%, Fundeb 60% para o magistério e 40% para outras despesas. O termo é magistério e outros auxiliares. Ajuda dos universitários. e a dívida é um comprometimento de 120%. A evolução da receita corrente líquida. Vejam que no primeiro mês, em função de arrecadação do IPVA, há um sobressalto no que seria a média. Nossa média de frente ao que estava orçado de 75 milhões. em janeiro nós tivemos um valor um pouco maior. Isso se deve principalmente ao IPVA. Mês de fevereiro, como são menos dias e com esses menos dias existem menos terças-feiras, existindo menos terças-feiras, existe menos repasse de ICMS, os valores diminuem no mês de fevereiro. Voltamos a um patamar da ordem de R$ 80 bilhões para o mês de março e abril, principalmente porque há um atraso de repasse de recurso aqui, ele vem para cá e ainda tem contribuição do IPVA. Em abril, há arrecadação à vista do IPTU e depois ele passa a ter um valor mais ou menos equilibrado. O que chama atenção no final do ano e em especial do ano passado desses R$ 90 milhões é que nós tivemos uma receita extra da ordem de R$ 13,5 milhões que foi a licitação, a venda da folha de pagamento da Prefeitura e autarquias para o Santander. Isso, eu posso dizer, salvou o nosso 13º. sem ele nós estaríamos na roça, viu, presidente? Bom, a evolução das despesas com o pessoal. O que acontece no final do ano é que nós temos pagamento da primeira parcela de 13º em novembro e a quitação desses valores em dezembro. Então, há uma estabilidade e ela, por fim, ela sofre um acréscimo referentes ao pagamento de 13º. Observem que no mês de março há um aumento. Esse aumento se deve ao dissídio dos servidores. Aí, o comprometimento máximo das despesas com o pessoal. Vocês podem observar que há um equilíbrio em relação ao ano de 2016. Em 2016, o valor da despesa correspondia a 46,85% de despesa de pessoal. Em 2017, 46,68%. Uma pequena redução, porém, ela mantém-se os mesmos valores de despesa. vereador Marco, seja bem-vindo. Por fim, há o valor relativo às despesas com a saúde. Observe, vereador, chegou em boa hora as despesas relativas à saúde. Nós tínhamos como obrigação mínima os 15%, que correspondia a 85 milhões. Vejam que o empenhado para a saúde em 2017 foi 55 milhões superior ao valor constitucional. Se nós considerarmos o liquidado ainda, durante o ano, é da ordem de 136 milhões. O valor pago é menor, haja vista que sobram recursos, despesas que serão pagas e honradas nos primeiros meses de 2018. Portanto, é importante verificar a relação entre o que foi empenhado e o que é a obrigação mínima. Pois não, vereador? essas despesas são principalmente devidas à judicialização, ao aumento dos valores em que o município é condenado a realizar pagamento. vereador, aumentou a... Opa! 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 Nós temos então aqui, saúde, aqui. Se nós tínhamos uma obrigação constitucional de 85, nós tivemos um empenhado de 140 milhões. Isso vai além das obrigações. Agora, em relação ao aumento para 210 milhões, realmente há um aumento significativo da judicialização. da judicialização. E ele atende um número menor de cidadãos em detrimento de uma grande população. Agora, a avaliação dessa judicialização era importante. Nós tivemos reportagem da Gazeta de Limeira mostrando a condenação ao município para pagamento, por exemplo, de absorvente, de alguns tipos que fogem a uma obrigação efetiva do município. Se não fosse a judicialização, se essas faltas de remédio não tivessem, não seria mais barato? Porque a judicialização não deixa ele mais caro, a pessoa ir procurar esses remédios? A judicialização, ela é é um direito que aí sim, mas ela não vai só pela eventual falta de medicamento, ela vai além da eventual falta. Ela busca dentro dos seus direitos medicamentos que fogem a obrigação. Nós podemos dizer que há algumas condenações para um número reduzidíssimo de pessoas, um tratamento, por exemplo, que a obrigação constitucional é do Estado, é suportada pelo município. E essa obrigação suportada pelo município, ela não se reverte pela devolução desse valor pelo Estado. Eu digo de tratamentos da ordem de 300 a 350 mil de uma pessoa, que é uma obrigação do Estado e não do município. Certo, senhor Rodolfo? O vereador presidente da comissão está acelerando. Vamos lá. Para o quesito ensino, obrigação constitucional 142 milhões, recursos empenhados 171 milhões, da ordem então de 30%. Só voltar aqui, vereador, só um minuto, 15%, olha quanto praticamente 10% a mais da obrigação constitucional. No quesito educação, 25%, 5% a mais em relação àqueles valores. Se nós somarmos aqui, que nós temos aqui, 55 milhões, e é isso que eu gostaria de chamar atenção, 55 milhões, vereador, além do orçamento, do que é constitucional, e aqui nós temos outros praticamente 30 milhões, nós temos, além do constitucional, 85 milhões que o município suportou, além do dever constitucional. O Fundeb, o Fundeb, nós tivemos uma transferência da ordem de 98 milhões, e a aplicação mínima, ela seria de 93 milhões, e como eu disse a vocês, para fazer frente ao pagamento do magistério, o município arcou com um valor da ordem de 4 milhões a mais de recursos do tesouro, ou seja, não são recursos transferidos pela União. Deste valor, nós temos então que, pela obrigação, nós teríamos que aplicar 60% do Fundeb com o magistério, e uma aplicação de 40% com os auxiliares, e que, na verdade, o município, ele aplica todo o recurso do Fundeb com o magistério, e não só aplica todo o recurso de transferência, como no ano passado, nós precisamos alocar 4 milhões do recurso do tesouro. Limites com a dívida, estamos chegando ao fim, vereador. Nós temos uma evolução então de 814 milhões, que é a nossa receita, para uma dívida consolidada líquida de 60 milhões. Então, os valores eles estão bem ajustados e o que nós poderíamos fazer frente a um valor maior destas dívidas para com o município. Então, é perfeitamente possível a contratação de investimentos para pagamentos ao longo dos próximos anos. O resultado primário, que é o resultado primário? Uma avaliação para o município descontadas as despesas com juros, as despesas financeiras. com isso, nós vamos poder verificar que o município para uma meta de 857 milhões de receitas fiscais, nós atingimos 899, desculpa, 857 milhões em 2016 em comparação a 2017 para 899. Porém, nós tínhamos como meta 855 milhões e atingimos praticamente 900 milhões. Portanto, uma frustração de 55 milhões nestas receitas. As despesas, por outro lado, nós tínhamos aqui uma meta de despesa de 1 bilhão e 33 e, naturalmente, frente à diminuição de arrecadação, este valor das despesas, eles somam 855 milhões. O resultado primário, portanto, verifica-se que 34 milhões de resultado de superávit financeiro, frente a um déficit de 533 mil no ano de 2017. Então, portanto, uma efetiva gestão das despesas frente à diminuição dos volumes arrecadados. Aí estão, então, a meta e o realizado, dos valores comparativos, e, por fim, o resultado nominal, que leva em conta também o valor do pagamento dos juros. Então, neste período, nós tivemos uma dívida consolidada em 2017, de 71 milhões, frente a uma dívida consolidada em 2016, de 93 milhões, portanto, uma redução na dívida consolidada de 71 bilhões. Os valores disponíveis, recursos em caixas, haveres financeiros e restos a pagar. Com isso, nós mantivemos a dívida consolidada na ordem de 60 milhões. A dívida fiscal líquida de 47 milhões em 2016 e, em 2017, 46 milhões. Vale lembrar que nos seria permitido pelo orçamento que este resultado nominal fosse da ordem da ordem de 23 milhões. Este resultado de 23 milhões, ele significa que poderia haver um aumento na dívida de 23 milhões. No entanto, nós tivemos uma redução de 1 milhão e 700. Portanto, há, então, um compromisso com a gestão não só financeira, mas com a gestão fiscal do município frente a estes números apresentados, de resultado primário e de resultado nominal no município, apesar de todos os pesares. Vejam que a dívida, o que nós tínhamos de recursos disponíveis e as dívidas e verifiquem o valor praticamente equilibrado da dívida em comparação ao que tinha de ativo no final do ano. Presidente, terminamos aqui, abro para as perguntas, dúvidas que porventura. A pergunta do vereador que foi feita antes da hora, viu, vereador? Mas está perdoado, vai ser digitado agora para constar em ata e se mais alguma pessoa tem algum questionamento a fazer, por favor, esse é o momento. então suspendo a sessão para a confecção da ata e assinatura do representante do executivo. Agora, por favor, os participantes para a assinatura da ata, inclusive o representante do executivo. Obrigado. . Obrigado. Obrigado. Muito bem, estando assinadas as atas, esta presidência agradece a presença de todos os representantes das secretarias, autoridades, munícipes e também ao representante do Executivo. Obrigado a todos os vereadores presentes e a toda a equipe da Câmara Municipal. Esta sessão está encerrada. Muito obrigado.